1, 2, 3, 4 Finalmente a gente chega perto desse grande fenômeno Uma famosa na web, uma humorista Gostei muito do show E olha, obrigada primeiramente pela sua oportunidade de estar aqui do seu lado Gente, a gente achava que ela era daquelas artistas de Não Me Toque Tudo mentira, ela é super gente boa, super educada Roma Gaga, tudo bem? Tudo ótimo, Gata, eu que agradeço vocês, super maravilhosa Participou até do show, né? A Criana vem Obrigada, a Criana vem Adorei, viu? Pois a intérprete, né? Eu que agradeço você e sua equipe Estar aqui dando essa entrevista maravilhosa E vamos lá, né amiga? As inimigas, né querida? Roma Gaga, é a terceira vez que você vem em Belo Horizonte O que você curtiu aqui na cidade? O que eu curto de Belo Horizonte é as pessoas, sabe? O carisma Ok, tranquilo Gripara, né bicha? O carisma, né? E o respeito, sabe? É muito bom, sabe? Porque você sabe, você se considera drag, né? Sim, sim, pode Você que é drag e tal, sabe? Que é muito bom você ter um respeito com o seu trabalho Não importa o que você faça, é muito bom ter um público que respeita E toda vez que eu venho a BH, não importa o que eu faça Se eu lato, se eu grito Rafael O povo aqui me respeita Então eu amo essa cidade, entendeu? Toda vez que eu venho aqui é lacre Que nem hoje é uma festa na mansão É chandon, é tudo Então eu estou muito feliz e muito contente Eu venho fazer show em BH toda vez Com amor e carinho Porque o público, ele dá o respeito Que é o melhor de tudo O respeito não tem dinheiro que paga Você sabe disso Você que trabalha com a noite Sabe que o respeito é essencial Então BH é fundamental, lógico Então BH, ele me conquistou com essa questão do respeito Carinho dos fãs Ele respeita o meu trabalho Sabe? Então eu quero agradecer a todo mundo de BH É muito, né? É satisfatório estar aqui nessa cidade Maravilhosa BH, ele me lembra muito o Nordeste, né? Sim Porque eu sou do Nordeste, eu vim do Ceará E lá no Nordeste as pessoas são muito acolhedoras São muito humanas E BH me lembra muito isso É uma cidade do Sudeste Que me lembra muito a minha terra natal que é o Ceará O pessoal é bem acolhidor Muito bem O que é que deu em você Tipo de falar assim Não, agora é hora De eu não ser mais amadora E de ser uma profissional Ah, mulher É porque com o tempo vai, né? Tudo vai As definições de lacres São atualizadas, né amiga? Verdade Porque eu, né? Sou uma das criadoras que criou o bordão Lacrou Que é um bordão que já saiu em novela Já saiu em revista Embora algumas bichas, né? Tenham raiva de mim Que sempre tem um recalque, né amiga? Mas a gata que inventou a palavra Lacre, meu amor A palavra não, né? O sentido na verdade Porque o Lacre é lacrando as inimigas Lacrando o cu Então, assim, como eu fui a pessoa que, né? Disseminou, né? O bordão Lacre Sim Então cada vez vai requer um profissionalismo Requer tipo um look, bapho Então não posso deitar, né amiga? Tipo a mona que, né? Disseminou o Lacre Tem que cada vez ir melhorando, né? Eu acho na verdade do ser humano Cada vez a gente tem que ir o quê? Aperfeiçoando Até você, como no seu trabalho Você vai o quê? Melhorando Exatamente Então cada vez eu vou procurando Dar o melhor para o meu público Mas uma coisa que eu faço sempre É quando eu não estou preparada Eu prefiro ficar quietinha na minha Sim Porque dar close errado é o ó, né amiga? E não pode, né? Tipo eu tenho muitos projetos Mas às vezes, né? É melhor ficar quietinha Porque, né gata? Tem que ter cacife, né querida? Tem que estar toda preparada Programada Que é para não dar o gosto Que das inimigas, né querida? Que as inimigas estão aí, ó Só, né? Igual aquelas náxas do clipe da Anitta, né? Só esperando para dar o bode Então a gente tem que ser o quê? Patrícia, né amiga? Não é? Vocês aí de casa Que entraram no site da Mundo G Pediram para a gente fazer Essa perguntinha aqui para a Roma Gaga E eu vou fazer A gente quer saber de você Quem hoje é a Roma Gaga? A Roma Gaga Eu diria que a Roma Gaga É uma pessoa que lacra Uma pessoa que humilha, sabe? Eu diria que a Roma Gaga Falando como pessoa, né? Que eu estou aqui como pessoa Falando da Roma Gaga Sim A Roma Gaga É uma pessoa que ela Leva muito essa questão da garra Da luta Entendeu? Porque diariamente Passa por cada dificuldade Você sabe Porque artista A gente tem que matar Um leão todo dia Então a Roma Gaga Eu diria que a Roma Gaga É superação A Roma Gaga é guerreira E a Roma Gaga É aquela pessoa Que ela fala tudo Foda-se Eu sou queiga Eu quero dar minha buceta Entendeu? A Roma Gaga é aquilo Que todo mundo queria falar Mas não tem coragem Na verdade Tem pessoas Tipo 80% do meu público É mulher Sim E a mulher E a mulher É um ser humano Que é muito pressionado Pela sociedade Você sabe que na Arábia A mulher A mulher Não tem vez A mulher não tem voz E aqui no Brasil também O machismo É uma coisa Que predomina Desde a época do Adão Entendeu? Então a Roma Gaga É um personagem Que se identifica muito Com as mulheres E todas elas Queriam falar Quero dar minha buceta Quero é rola rola E a Roma Gaga Ela prega isso A Roma Gaga fala O que as mulheres Não podem Então eu não julgo As mulheres Que tem algumas pessoas Que condenam Ai Roma Gaga Você é muito baixa Só que elas estão falando Porque são pressionadas Pela sociedade A sociedade que não dá liberdade Porque se uma mulher Falar que quer rola Ela é quenga Agora um bofe Eu quero comer um cu Quero comer uma buceta Né? Aí ele é garanhão, né? Então a mulher Eu até entendo As mulheres que julgam Tem algumas mulheres Que julgam A Roma Gaga Isso é muito baixa É que infelizmente Elas são vítimas Da sociedade Assim como eu Então a Roma Gaga Eu diria que é aquela pessoa Que quebra paradigma Fala o que todos Queriam falar, mulher Porque rola É muito bom, amiga Ai, eu adoro É muito bom a rola É muito bom Sentar na branca e na preta Ai, adoro E eu sei que você Que tá sentindo Também adora, bicho Quem é que não gosta de sexo? Então marca aí, mulher Marca aí Aquela tua amiga Que adora sentar na rola, viada Mas não tem coragem De assumir Que eu sei que tu tem Amiga dessa mulher Que adora dar o priquito, bicha Mas a sociedade Que oprime Porque se a mulher Dá o priquito É rapariga Por que que a mulher Não dá o priquito E o homem pode comer o priquito? Não é? Que fique a pergunta, né gente? Então por isso Que 80% do público Da Roma Gaga São as mulheres Que são oprimidas Pelo machismo Então tem uma amiga minha Tecnobrega Mas infelizmente A sociedade Às vezes faz a gente mudar E ela tá indo Pra sertanejo Eu estive na gravação E a Manu A pessoa abençoada E ela me abençoou Com vários looks A bicha falou Mulher Eu como cantava Tecnobrega Que ela tancava Essas roupas assim Brilhosas e tudo, né? Cheio de cor de pedaço Ela tem que se adequar, né? Ela falou Como eu não vou usar mais Esses looks E eu sou sua fã Ela falou que era minha fã Acompanhava Ela sabia das minhas lutas Então foi a Manu Batidão Um beijo Ainda do Tecnobrega No Pará Ela que me abençoou Com esses looks Eu fui lá Pra gravação do DVD dela Ela lacrou E vai ser um novo fenômeno Eu tenho certeza Que tem um olho clínico Vai ser um novo sucesso E ela me deu Uma mala cheia de looks Sabe? Looks maravilhosos Então quero agradecer Aqui nesse vídeo A Manu Super beijo Com a pessoa que tá me ajudando Nesse recomeço Que foi um recomeço, né? Que a inimiga sugou tudo Mas Deus é tão maravilhoso Que ele deu tudo em dobro Hoje eu tenho um look Pra dar e vender, bicha Eu acho que você conseguiu Dar a volta por cima Tá mostrando A capacidade que você já tinha, né? E esse brilho Deixa eu te fazer uma pergunta Esse clipe novo agora Na sua vara De quem foi a ideia? Como é que foi trabalhar? Conta pra gente tudo Porque eu achei sensacional A gente viu um lado Da Roma Gaga também Que é atriz E eu adorei Como é que foi a ideia? A letra? Conta pra gente um pouquinho Olha, o clipe Pabllo Vittar Entendeu? E quando a Pabllo Vittar Ela se juntou Na Anitta Querendo ou não Ela tá representando Entendeu? Porque você sabe Que é muito difícil Um viado tocar numa rádio Um viado tá na TV E a Pabllo tá aí Quebrando essa barreira Então eu quero agradecer A Pabllo Que querendo ou não Eu abri um caminho Na internet Mas a Pabllo Ela continua abrindo o caminho Onde estava no encontro Eu acho que pra cada segmento Cada uma de vocês Tão abrindo espaço Você pra área do humor O Pabllo pra área das cantoras Eu acho que cada uma de vocês Tá dando a cara pra bater E tá mostrando pra sociedade Que a gente é como é E tem talento sim Lógico Só que o segmento gay As gays são muito, sabe? É muito de competição, gente Sim Entendeu? Elas querem comparar, sabe? Querem botar ideias Tipo assim Eu posto uma foto Aí o pessoal fala assim Ai, a Pabllo lacra mais Gente, a Pabllo é maravilhosa Não tem competição É uma mesma luta A gente tá na mesma luta Entendeu? Querendo ou não A Pabllo é um viado Que tá lá Dando a cara a tapa Lutando É uma luta da gente Porque é semana que vem Semana... Essa semana, não foi? Eu vi ela no Fantástico Fui super orgulhosa A bicha no Fantástico, sabe? Fantástico não é... Eu tô doida No encontro com a Fátima No encontro com a Fátima Cantando queio Quando é que a gente viu No Brasil Que é um país machista Uma bicha cantando Então eu acho Que a gente tem que ter orgulho Então eu quero deixar bem claro Que não tem essa questão De vir ali dali Eu adoro Até porque são coisas diferentes Eu sou a palhaça Eu sou a Bixi Lact E a Pabllo é aquela coisa diva Que tá cantando Então não tem competição Então quando eu vi a Anitta Juntando com a Pabllo Fazendo aquela parola Sua... Sua cara, né? Na sua cara Bem na sua cara Aquela coisa bem marroquista Não é, querida? Adorei Porque você sabe Que dança do ventre É sucesso, né, amiga? Aí eu já vi Nossa, a bicha vai dominar o mundo, né? Só te interrompendo um pouquinho Olha, vocês aí de casa Fiquem ligados Porque a gente vai mostrar em breve O porquê que a cobra Não apareceu no clipe da Anitta E do Pabllo Vittar Então olha Vai ser uma matéria exclusiva Então aí quando eu vi a Pabllo e a Anitta E eu vi a Pabllo aquela coisa Cheguei Bem viado, né? Sim Porque tem que ter o viado Quando o viado tá no meio da coisa Sempre, né? A alegria é constante Aí eu tava Eu e a Criana A Criana é louca pela Pabllo É fã número um da Pabllo Beijo a Criana A Criana vem A Criana vem A Criana é louca pela Pabllo Aí eu tava lá, né? Aí a Criana Quando saiu a música A Criana a gente tava Saindo do cativeiro Ai amiga Saiu a música da Anitta Ela falou assim Cheguei Tô preparada pra chupar Aí eu falei assim Quando a pica meter Eu vou gritar Uau, uau Aí foi saindo a paródia Então tipo assim Né? Como a Criana é muito fã E a música tava bombando Aí a gente acabou compondo a paródia E saiu Que eu vou sentar bem na sua vara Uau Eu decidi fazer o clipe Porque ficou muito bom E a Roma Gaga era não A Roma Gaga ela fala assim Tabu, fala do sexo Por que não falar do sexo, gente? Todo mundo transa As pessoas julgam muito Ai Roma Gaga Que você é muito baixa Fala de rola Né? Que dá o cu Gente, todo mundo dá o cu Todo mundo dá o preguido Por que não falar? Ah viado As mesmas bichas que criticam São as bichas que tão dando o cu Dentro da boate E olha que eu nem dou Gente, tu acredita Que eu nunca dei o cu Dentro da boate E eu também nunca Eu sou meio tímida Pra essas coisas, sabe? Eu falo que eu dou o cu Que você tá na rola E eu nunca dei dentro da boate Ai a bicha que tava criticando A Roma Gaga Você é muito baixa Você mancha a imagem LGBT Tem viado que dá até em bar? Quem será, meu Deus? Que mancha o quê? Que mancha o quê? Mancha é você dando o cu na boate E eu acho que nem mancha Na verdade Porque o mundo é livre, gente Livre Livre arbítrio Roma Gaga Nós estamos agora Num período Em que as drags Estão fazendo parcerias Tem algum artista Que você queria fazer Alguma parceria Num clipe seu? Futuro? Ó Por enquanto Assim Eu não foco muito Em parceria Né? Eu tô Meio que Levando a turnê Lacratou Que é a turnê Que nunca acaba Né? Mulher Lacratou Mas a Roma Gaga É sucesso Então eu tô tranquilo No meu trabalho Sabe? Eu já tenho o meu público Graças a Deus Que os lacrafões É muito forte Você vê aqui em BH O pessoal agitado Toda vez que eu venho Já tem um público certo Que mesmo lançando o clipe Não lançando os fãs São fiel Vão estar lá Apoiando a bicha Isso é muito lindo Sabe? E eu hoje Eu me sinto vitoriosa Porque eu saí Do interior do Ceará E a minha mãe falava Ai viado Não falava viado Lógico Porque a gente tá Levando pra linguagem gay Ela fala Ai meu filho Que a mãe sempre preocupa Com o filho Falou assim Você vai só levar na cara Que fica famoso o que? Eu falei Mãe eu quero ser a Lady Gaga Porque quando eu vi a Lady Gaga Aquela coisa Da Negra no Saltão Eu vi aquela mulher Eu falei assim Meu Deus Eu quero ser aquela mulher Então assim O único sonho Da minha carreira Na verdade É encontrar a Lady Gaga Dar um abraço nela Porque se hoje em dia Eu sou Roma Gaga É graças à Lady Gaga Já comprei o ingresso Vou pro Rock in Rio Né gata E Lady Gaga Que me aguarde Então eu estou muito feliz Se eu morresse hoje Né Eu estaria feliz Porque eu conquistei muito espaço Eu também acho Algumas pessoas podem falar Que é embaixaria Que é não sei o que Mas querendo ou não Minha embaixaria Conseguiu Alcançar algum espaço Que hoje em dia Eu cheguei em barzinho Cheguei em estrada de barro O Zé Querendo ou não Roma Gaga Você é aquela dos vídeos Então querendo ou não É um respeito Entendeu Até porque Por que não O pessoal fala assim Ai você é biscoitinho de hétero Gente tem humoristas aí Que eu não vou citar nome Que não tem nada a ver Na verdade eu não tenho nenhum inimigo Mas tem humoristas héteros Que usam A figura gay Para ganhar curtida Sempre Porque eu que sou uma gay Eu não posso levar A palhaçada da gay Ai Rafael Que toda bicha gosta da palhaçada Por que eu não posso levar isso Porque as bichas ficam julgando Ai você está mostrando a imagem Sendo biscoitinho de hétero Se os héteros fazem isso Por que eu sou gay Eu não posso levar É um direito meu Gente Não é o seu trabalho Entendeu Porque eu não vivo de máscara Entendeu Eu sou a gay E eu falo Ai Rafael come meu cu Come mesmo Entendeu Então eu acho que tem muita hipocrisia Mas como se a gente for levar Gata a sério A gente é endoida Né amiga É verdade É como eu te falei Se eu fosse levar a sério Os comentários Eu nunca estaria nem aqui hoje Dando a entrevista para você Ai Eu estou muito feliz Desde o início A pessoa fala Ah uma gaga está sem graça Você está chamando o nome de homem Gata Todo dia que eu posto um vídeo Do nome de homem Dá milhões de acessamentos Em 24 horas Então enquanto tiver peixe Comendo lá isso Que eu estou jogando Lógico É o seu trabalho né Lógico Exatamente Olha eu quero te agradecer Vocês aí do site da Mundo G Olha conseguimos conquistar Mais uma vitória Entrevistando a Roma Gaga Roma eu quero te falar uma coisa Um beijo Mundo G Um beijo Mundo G A gente não tem que agradar a todos Mas enquanto você existir A gente tem que te respeitar Porque o seu trabalho é bom Você é uma das artistas Que querendo ou não Gente está fazendo sucesso Obrigada pela sua oportunidade Muito sucesso Vai para frente mesmo Lacra Faz o que Faz acontecer Porque assim Nós gostamos muito do seu trabalho Estou muito lisonjeada De estar te fazendo essa entrevista Aqui hoje E valeu mesmo Ah eu que agradeço Gata Para mim é uma honra Estar aqui no Mundo G Um beijo Todo mundo No Mundo G Vamos finalizar então Para vocês aí de casa Morrerem de recalca Com um selo Pode? Lógico Uma coisa Ébita amarga né mulher Ébita amarga Não morreu Reencarnou querida Olha em primeira mão Então vocês vão ver Roma Gaga Beijar uma elfa Aqui na Mundo G Gente Para vocês então De casa Obrigada E vamos dar o nosso selo Então mulher Lógico Obrigada Roma Gaga Aqui no Mundo G Chega de preconceito né gente Vamos uma comer a outra Força